Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, gente, com vocês. E o vídeo hoje, gente, é um vídeo que eu estava querendo fazer já há muito tempo, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu queria fazer esse vídeo, mas aí deu, né? Esse problema todo que eu caí de cama, mas eu estou aqui hoje pra fazer o vídeo com vocês, gente. Limpeza de pele. Eu quero mostrar pra vocês, gente, como eu fazia a minha limpeza de pele. Eu fazia muita essa limpeza de pele quando eu era adolescente, né? Quando eu tinha meus 15, 14 anos, minha mãe me ensinou a fazer. Só que a limpeza de pele hoje, gente, vai ser em três etapas. E eu estou aqui, gente, com esses limões, né? Com essas rodelas de limões aqui cortadas, ó. Olha, gente. Duas rodelinhas de limão, pode até botar assim. Mas assim a gente bota pepino, né, gente, no olho. Aqui são limões que eu cortei, lavei. É, gente, meu rosto eu lavei também, porque é bom você lavar o rosto. Ele tá até molhado, eu tô com a toalha aqui, mas eu não vou secar, porque é bom ele ficar mesmo um pouco úmido. Eu lavei o meu rosto, gente, com nada menos do que lava-louça. Por que, gente? Lava-louça coco, porque eu não quis lavar com sabonete. Porque sabonete normal, comum, sabonete que a gente usa no nosso corpo, ele costuma ter gordura, né? E a gente não quer engordurar o nosso rosto, a gente quer limpar. Então, eu lavei com lava-louça coco, que eu acho bem mais natural. Mas se vocês tiverem, assim, um, por exemplo, sabonete, um acepsi, ou outro sabonete, né, que seja bom. Um sabonete que seja próprio pra limpar o rosto. Então, é bom vocês lavarem o rosto com ele. Bem, pessoal, vou aqui pegar essa rodelinha aqui. Ela é a mais, ela é a menorzinha. Eu tenho aqui uma mistura, gente, que eu usei essa colher aqui, ó. Colher de café. Eu coloquei, eu fiquei em dúvida, então eu coloquei uma de cada. Eu coloquei uma colher de açúcar e uma colher de sal. E agora eu vou pegar, gente. Eu peguei aqui a colher, mas pra ser mais rápido, eu vou fazer assim, ó. Vou afundar aqui assim, ó. Ó, gente, afundei o limão. Meu nariz já tá até coçando. Eu vou começar a passar, gente. Ó, é bom que a toalha tá aqui, que... Ó, ó. Olha, gente. Começar a passar assim no rosto. Eu vou fazer movimento circular. Eu vou mergulhar mais uma vez. Ó. Gente, tem um tempo, um bom tempo que eu não faço limpeza de pele. Né? Porque a minha limpeza de pele mesmo, né? Que era da Avon, acabou. E eu tenho que comprar outra. Agora eu tô fazendo essa natural aqui. Mas é bom, né? Porque a gente, às vezes, não tem. A gente faz com o que tem em casa. Eu sei que aqui, ó, tem uma espinha. Né? Tá até pretinho. Bem, gente, eu vou fazendo esse movimento aqui e vocês vão acompanhando, tá bom? Tô pensando bem aqui assim, gente. Depois de fazer assim. Eu vou fazer mais perto da boca. É onde eu tenho... Bastante acnezinha. Aquelas acnezinhas. Umas bolinhas brancas. E eu decidi, gente, colocar sal e açúcar. Porque o sal, ele é um pouco, assim, forte. Eu lembro que antigamente eu fazia limpeza só com sal. Então o sal é um pouco forte Então pra dar uma aliviada Eu coloquei açúcar Você pode colocar um ou outro Mas eu preferi colocar os dois Eu ia colocar o sal Porque como eu tô muito tempo sem fazer limpeza de pele Então eu queria colocar o sal Porque ele é bem forte Mas pra não agredir muito minha pele Eu coloquei aí os dois Olha gente Deixa eu ver aqui Eu estou aqui de frente pro espelho Eu acho que tá bom pessoal Deixa eu ver aqui É pessoal, tá bom Agora vamos ver quantos minutinhos que vai ficar E já já eu volto com vocês pra segunda etapa Tá bom pessoal? Então pessoal Acabei de enxaguar meu rosto com água corrente É bom você jogar bastante água corrente E agora eu vou secar Pessoal, eu terminei de passar a 10h23 Eu fiquei até 10h57 Eu ia ficar até 10h40 Mas como a hora passa rápido E também pra agir bem Então eu quis ficar aí Um bom tempinho Agora eu vou secar meu rosto Vou secar Agora tem que secar bem sequinho Porque o que eu vou passar aqui Né Meu rosto também acho que é bem preto Isso aqui já é natural meu Isso aqui meu irmão também tem Acho que a gente puxou do meu pai Tipo umas bolsas, né No olho Deixa eu ver aqui Como que ficou Chega bem pertinho assim, gente É Olha, na hora que eu tirei Tô sentindo meu rosto bem mais Bem mais fininho Bem mais leve Gente, essa limpeza de pele é boa Vocês podem pensar que não é Mas ela funciona, gente O negócio Olha, gente Meu rosto ficou bem mais Ó Parece que ficou até mais brilhoso Hum Ela não vai assim fazer uma máscara Tipo você tá com uma 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 mega espinha no rosto Ela vai fazer Ela vai desaparecer Não Também não é assim, né Você tem que fazer a limpeza com frequência Duas vezes na semana Né Pro seu rosto ficar supimpa Gente Olha que lindo, gente Tô com a blusa da novela Genesis Gente Pessoal O que eu vou passar aqui agora É uma coisa também muito boa Que ela vai servir tipo como um selante Um hidratante E também uma limpeza de pele Que eu ouvi, gente Uma apresentadora Eu vou falar o nome dessa apresentadora É a Valentina, gente Do programa do Ratinho Quem aí conhece a Valentina? Eu ouvi ela falar há muito tempo Que ela fazia isso aqui Ela usava claras de ovos Ela falou De ovos, né Ela falou que passava no rosto, gente Que deixava o rosto uma maravilha Né Que hidrata Que é bom Nessas mulheres, né Da mídia Fazem tanta coisa Já ouvi falar de mulheres Que passam até a urina A urina dos seus filhos bebês Outras passam até fezes de animais Ai, gente Eu assisto tanta coisa Mas isso aqui é a clara de ovo Eu ouvi ela falar há muitos anos Já no programa do Ratinho E minha mãe também me falou que é bom Então, pessoal Eu vou passar clara de ovos No meu rostinho Quem aí já ouviu falar Gente, ó Segue minha dica Que vocês vão Vão se dar bem Vamos começar, gente A passar, ó Com a mão mesmo Eu vou começar a passar Fazendo movimentos circulares, tá, gente? Como sempre Tchau, tchau, tchau 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 Essa máscara em todo o meu rosto Bora comigo, gente? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, a máscara verde também deixou dura Também deixou bem duro o meu rosto, gente Não consigo nem sorrir direito, gente Já tá na hora de tirar E ela criou até casco Tá até soltando Olha, gente, como é que ficou meu rosto Tô parecendo até De outro planeta, gente Meu rosto ficou bem Bem dourado, gente Bem garota de panema Bem dourado Ai, ai, agora que eu ri, ó Tá vendo, gente? Já tá na hora de tirar Não pode rir, gente Senão solta tudo Agora eu já vou enxaguar O meu rosto E vocês verão o resultado Tcharam Gente, tirei a máscara do meu rosto Agora eu posso falar Livremente, né? Que essas máscaras impedem Essas máscaras também impedem Da gente falar direito, né? Eu sei que eu gostei muito, gente Dessa máscara de pepino Ela é boa Ela foi apenas R$2,00 Acho que foi R$2,00 Caraca Misericórdia Deixa eu abrir aqui o guarda-roupa Ela foi R$1,99, gente Aqui, ó R$1,99 Ela é da Fabelle 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 Beauty Cosmetics Fabelle Beauty Cosmetics Me contrata, tá? Hashtag me contrata Estamos aí Pra fechar negócio Porque eu gostei da máscara de vocês A máscara de pepino Gente, até sobrou Se eu soubesse Nem tinha colocado tudo Sobrou Tá vendo, gente? E sobrou pra minha mãe Que bom, né? Que minha mãe também vai poder usar Porque ela rende Né? Acho que é 10 gramas Rendeu bastante, gente Olha o resultado Olha como ficou meu rosto, gente Eu voltei aqui pro quarto Eu voltei aqui pro quarto, gente Deixa eu chegar aqui perto Pra vocês verem, gente Olha Dá uma Uma girada aí pra vocês Gente, eu tô sentindo Meu rosto mais leve Mais fresco, né? Porque é tão chato A gente ficar com o rosto sujo Porque a gente percebe Que nosso rosto Tá pesado Tá com espinha Né? Então valeu a pena Aí fazer essa limpeza de pele Gente Eu gostei muito E tá aí, gente A minha dica de limpeza de pele Natural Eu pretendo trazer Mais limpeza de pele Pra vocês Eu sei que eu já fiz Limpeza de pele Com um pote de café Mas com um pote de café Minha mãe não gostou muito, não Porque ela falou Que o pote de café É gorduroso E traz mais gordura Pro seu rosto Eu lembro que quando eu fazia A limpeza de pele Com um pote de café Eu lavava o meu rosto Eu sentia assim Uma gordura saindo Eu não sei se era gordura do pó Ou se era do meu rosto, gente Eu gostava quando eu fazia Mas minha mãe disse Que o pote de café É gorduroso Olha, gente Como ficou meu rosto Ele ficou bem limpinho, né? Tá bem cheirosinho também Porque essa máscara de pepino Ela Deixa um cheirinho bom no rosto Tem um cheirinho bom E é isso, gente Se vocês gostaram do meu vídeo Deixem o seu like Se inscrevam no meu canal E compartilhem com os seus amigos Tá bom? Comentem aí Se vocês perceberam a diferença Do antes e o depois, gente Do começo desse vídeo Como tava o meu rosto Tá bom, pessoal? Beijo, beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau